E agora eu quero ver todo mundo que orcando comida mais ou menos assim Barabarabara Barabarabara Então assim já Barabarabara Barabarabara Assim ó Barabarabara Bireireire Barabarabara Bireireireire Barabarabara Bireireireire É alexi Maripa Bumarabere Barabarabara Bireireireire Barabarabara Bireireireire Me dá em mim Não me lame Que eu tenho ocupado Comida no teu vale Quero decidir Que tanto te ensai Não vale o meu domani Comida no teu vale No teu vale Não vale o meu domani Comida no teu amor Bireireire Barabarabara Bireireire Bireireire Um ano Segovia A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.